Capítulo 10 E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. —Então saiu o fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arreial. Então chegaram e levantaram-nos nas suas túnicas para fora do arreial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, —Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Liazar, e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram, Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comeia-se em levadura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento, e a espádua da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão, com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo, —Porque não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levásseis a iniquidade da congregação, para fazer a expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havias de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disserão a Moisés, Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado, e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos.